Tudo bom, continuando a nossa game play do Genshin Impact entrando no game, temos um novo evento disponível, vamos começar a sua história Sal, sim, aquele gato, ele é um cara de liga! Ele foi um cara de seus pais Mas... ele é um cara de... ele é um cara de... Mas aquele gato, ele é um cara de descanso, né? Ele foi um cara de descanso, então ele não tinha sido feito Ele foi para fora, fora E aí Ado gaki Ajo o gacu gacu furo aze na gara Vibiru ni chigere Doんな Ica-sama mo Deci né za Tumari Aiz ni katsu nanza Ore-sama ni to te La-ku-show te-go-do-da Kha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha O-o-ya-bun Sa-su-ga Kha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Obrigado por assistir. Tchau, tchau, tchau. Não é ruim. A gente tem que manter os equipamentos que os equipamentos que estão preparados. Vamos lá, vamos fazer um lugar. É um grande lugar, não é? Não é ruim. Da Chico, não é que você possa ter talento aqui mesmo? Se você puderá-lo ver com uma espécie de publicidade, você poderá se transformar com uma ótima雰囲気. Você é um braço de um braço. Você tem o seu trabalho muito grande. Mas aqui é muito longe de uma cidade de Inazum城, não é? Você tem que ir para ver o cara realmente. Não tem problema, não tem problema. Se você tiver a sua habilidade, você tem que ter um monte de pessoas que vão vir. Quando você fez uma festa de pintura aqui, você tem que ter uma festa de pintura aqui. Tenho, certo? Também é o lugar para o regime de combate do rússio. Então, você vai ensinar a sua vida para nós, que eu ensino o Rússio em um guia. Tchau! Eu sou realmente um guia de rússio de rússio! Você parece muito legal! O que é isso? O que? O que? O que é isso? É uma coisa que tem a gosto de vermelho. É uma jama de bairro de bairro? Eu não sei se... Eu tenho que ser bem que eu tenho o seu corpo. Então, meu irmão, eu ainda não vou usar a água de bairro de bairro de bairro. Se o que eu estou fazendo, o que eu estou usando a jama de bairro de bairro de bairro de bairro de bairro de bairro. Eu tenho que ser preocupado. E aí 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 Se você iria para um homem que ele trabalha no lugar, se você iria ser um dos que você iria para você. Mas é isso que você iria para com seu pai de casa. Ou você vai ser um dos que você iria para você. O que é isso? 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 Então vamos ter o primeiro combate, besouro contra besouro, já tive o tutorial explicando como funciona a mecânica, precisamos esquivar dos golpes, e dar a investida, que vai ser o contra ataque é só prestar atenção na distancia, e nos golpes, não é difícil, bem de boa, é um evento para ficar passeando mesmo, e passar o tempo, é tranquilo de fazer tudo O que é isso? 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 É isso aí, doscl pratique, uns� Vicraidos, né? Aciação Black, eu vou lembrar dessa vez que ele Baum İncimador, Hum, velho, didno. O que é isso? 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 Para o primeiro desafio real, temos as dificuldades aqui primeiro desafio, no mais fácil, vamos dizer assim, tranquilo de passar, vamos iniciar o segundo, que é o Destemido vamos começar o combate, é prestar atenção nos golpes dos inimigos, e na distancia que estamos deles, quase fiz merda é só atacar antes que o inimigo, para dar um contra ataque, e é isso ai, passamos pela segunda dificuldade tranquilo, acabamos desbloqueando a final, a frenética, vamos lá também, para ver como é que é beleza tem que tomar cuidado com a estamina, se ficar se movimentando muito, ela vai, ai fica complicado para se esquivar passamos, evento simples, fácil, ai vamos pegar as recompensas, e por enquanto é isso ai, depois vai passando os dias e vai ir liberando os próximos desafios, só vou conversar com ela, para ver se tem mais alguma informação extra a ser adicionada para a história do evento, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima e aí 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 e aí